Galera, antes do vídeo começar, eu quero avisar uma coisa que teve algumas vozes do vídeo, aí atrapalharam algumas coisas, mas eu não consegui também gravar tudo, mas fiquem com o vídeo do evento do Machuelo no Fortnite. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente adora muito ele. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.